Caraca, se tem uma importância em algo para você ter uma comunicação assertiva, é você lembrar o nome da pessoa. Mas o que acontece quando você fala o nome? Qual o segredo por trás? Olha que coisa interessante agora, Wilson. Olha o que aconteceu. Eu olhei igual a cachorro. Igual a cachorro. Então, assim, quando chega um momento da venda que o seu cliente, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu filho, ou qualquer interlocutor não esteja mais te dando atenção, você chama pelo nome. Júnior! Aí você... O cara está desmaiado, o cara está morto, o cara está em coma lá. Mas você chama o nome e a pessoa volta para o momento presente e você continua a conversa. Então, por isso, em todo momento que você estiver falando ali com a pessoa sobre qualquer assunto sobre a venda, você vai falando. Ó, Wilson, olha aqui. Ô, Júnior, preste atenção, o que eu vou falar aqui é muito importante. Existe uma série de palavras também que você pode usar. Por exemplo, preste atenção aqui. O que eu vou falar agora é muito importante. E, para fechar, a palavra você. É a palavra que mais chama a atenção de qualquer pessoa. Você. Você. Você.